Tem familiar de Big Brother aí que tá feliz da vida, porque só do participante estar lá na casa, Sônia Abrão, a família já quadriplicou a sua renda, né? Então os familiares estão... É, a família tá muito contente, claro que depois que deixar o reality show vai poder ajudar muito mais, que a gente sabe que tem esse lance aí de Instagram, publicidade, e eles faturam mesmo, mas eu tô falando do Vini, Sônia Abrão, só dele tá participando do BBB, porque o seu Cícero, que é o pai dele, lá de Crato, que é o município de Ceará, muita gente boa, por sinal, ele tá faturando horrores no restaurante que ele tem lá na cidade. Ah, que bonitinho. Ele foi muito esperto. Como chama a cidade, Bruno? Crato. Crato. O Ceará, o Ceará. Cidadão cratense quem nasce Crato, o seu Cícero explicou pra mim hoje pela manhã. Precisou explicar isso? Precisou? Eu não vi o nome, mas tá bom. Já fui pra geladeira ontem, hein, Sônia? É, calma, né? Tá bom, tá bom. Vamos lá. E ele tá faturando horrores, Sônia Abrão, ele foi muito esperto no marketing, né? Ele mandou distribuir panfletos lá na cidade. Ó, gente, aqui é o restaurante do Vini e do BBB. Então despertou a curiosidade de todo mundo lá na cidade. E, além disso, não é só um restaurante. Vai lá, come o seu bife acebolado, vai embora. Não, ele aumentou o marketing lá do lugar fazendo o seguinte, ó. Ó, quem vier aqui ao restaurante, como o restaurante é um lugar adaptado da própria residência dele, já passa a conhecer também o lugar onde o Vini cresceu, né? Onde o Vini passou aí toda a vida, hein? Legal, virou ponto turístico. Vamos lá, tá no ponto já. Tá bom, vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Eu me chamo Cícero Fernandes. Olá, que legal. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer, uma satisfação enorme poder estar falando pra você, com você, nesse seu programa que tem uma audiência incrível em todo o Brasil. Bom, eu sou o pai do nosso querido Vini, nosso representante cearense, carinhense, cratense do BBB 22. Eu estou muito, muito feliz, Sônia, com a participação dele na casa, até porque ele está sendo muito verdadeiro. Ele está sendo lá dentro o que ele é aqui fora, o que ele é aqui em casa, o que ele é na faculdade quando ele fazia, o que ele é quando ele sai com os amigos, enfim, o que ele é na vida real. Estou muito feliz por isso, não só eu, como a torcida dele, como nossa família. E estou falando aqui, como você pode perceber, do nosso restaurante, que aumentou o movimento gradativamente, depois que ele entrou na casa do BBB. Muitas pessoas frequentam aqui pra visitar a casa onde ele nasceu, a casa onde ele cresceu, a casa onde ele mora, o quarto onde ele dorme, o estúdio improvisado dele, onde ele grava os vídeos dele. Consequentemente, almoça, janta, enfim, muitas pessoas de outras cidades, de outros estados, estão frequentando nossa casa e nosso comércio. Estou muito feliz por isso. Com relação à amizade dele com o Aliezer, ele sempre foi muito, muito fiel às amizades dele. Quando ele gosta de uma pessoa, ele gosta de verdade. E creio eu que essa amizade vai perdoar quando ele sair da casa também. Porque ele sempre foi muito fiel com relação às amizades dele. Certo? E isso também me deixa muito feliz. Quero deixar aqui o meu agradecimento por essa oportunidade que você está nos dando e poder falar mais um pouco da vida do nosso querido Vini. Certo? Te agradeço demais. Vamos torcer por ele, vamos orar por ele, porque ele mereceu todo o sucesso do mundo. Não pelo fato de ser meu filho, mas pelo fato de ser a pessoa que ele é. Ele tem um coração enorme, é um ótimo filho, sempre foi muito estudioso, muito religioso. Na realidade, uma bênção em nossas vidas. Mais uma vez, te agradeço do fundo do meu coração, fica com Deus. Tenha uma ótima tarde. Que lindo. Já deu para a gente perceber para quem o Vini puxou, né? Para o pai, para o seu Cícero aí, porque um é muito parecido com o outro fisicamente. E a doçura é a mesma. Amém.